Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu estou aqui para mostrar algumas coisinhas para vocês. E uma delas é essa bebê de Catleaclande, esse síndole de Catleaclande que nós plantamos juntos aqui no canal. Olha só que coisa mais linda, se você está assistindo esse vídeo, não assistiu o vídeo do replante, está disponível aqui no canal para você assistir, tá? Vou deixar o link na descrição deste vídeo e aí é só você clicar no link azul que você vai direto para o vídeo do replante dessas bebês de Catleaclande. Catleaclande, e olha só pessoal, é um mês depois do replante, olha como está, coisa mais linda do mundo, já temos resultado, olha lá enraizamento, que coisa mais rica. E ela está muito bem, ela está plantadinha aqui nessa bolacha de sanção do campo, isso aqui na trouxinha é basacote, o adubo de liberação lenta. E eu estou adubando elas com o FS Orchides, que é o adubo que eu uso aqui nas minhas orquídeas, né? Essa daqui a gente fez o replante juntos, né? Só que essa sentiu um pouquinho, olha, está vendo que ela deu uma desidratadinha? Olha, essa não, mas essa aqui deu uma desidratadinha. Mas logo logo ela vai começar a enraizar e aí ela vai se recuperar. É super normal, pessoal, algumas responderem mais rápido que as outras, ó. Essa daqui já emitiu raiz e essa ainda não emitiu raiz e ainda deu uma desidratada. Mas isso é super normal, a gente precisa aguardar, né? Tá aí as nossas aclandes, coisa mais rica do mundo. Essa daqui é um bebê de... Ó, Catlea Mesquita, né? Nós também fizemos o replante juntos, só que essa daqui não tem um mês, não, que nós plantamos. Ela também deu uma desidratada, estão vendo, ó? Só que olha só por que ela deu uma desidratada, porque ela está brotando. E esse broto novo, ele precisa tirar a energia dessa parte aqui pra se desenvolver. Então por isso que ela deu uma murchadinha, mas já está emitindo raízes. Olha aqui, ó. Logo logo ela já também vai estar recuperada. Essa daqui eu plantei também. Essa é um bebê de violácea. Olha que bonitinha. E elas, pessoal, elas estão aqui, ó, penduradas nas bancadas, ó, próxima do chão, tá vendo? Que é pra ajudar na umidade ambiente, estão vendo, ó? Que o chão fica sempre molhado, agora pouco choveu, por isso que tá molhado. Mas quando não chove, eu deixo a mangueira escorrendo aqui, ó. E aí fica esse barro, estão vendo? Eu coloquei até a pedra aqui, que é pra eu não ficar pisando no barro. Então fica sempre molhado assim, ajudando na umidade ambiente. Aí elas ficam bem próximas aqui do chão por conta dessa umidade, que a umidade é parceríssima do bom desenvolvimento e enraizamento das suas orquídeas. Principalmente as bebês, né, que precisam de uma boa umidade ambiente mesmo pra se desenvolver bem, porque elas desidratam com muita facilidade, certo? Então tá aí, pessoal, os nossos bebês. Vou mostrar pra vocês também os bebês de Catleia Valkyriana. Pera aí, só um minutinho. Olha aqui, pessoal, que coisa mais linda. Também estão penduradas, ó, aqui nas bancadas, próxima do chão, ó. E olha que belezura. Essas são Catleias Valkyrianas. Ó como tá brotando. Como tá se desenvolvendo bem. Essas bolinhas verdes são o osmocote, né, que é o adubo de liberação lenta, que eu falei pra vocês, lá nas aclandes, que estão nas trouxinhas. Aqui eu coloquei direto no vaso, tá vendo? Mas aí você coloca da forma que você quiser, ou na trouxinha, igual tá lá na aclande, ou assim, ó, direto no vaso. Essas daqui também eu estou usando o basacote e o FS Orchides, que é o adubo que eu uso nas outras orquídeas. E olha como elas estão se desenvolvendo bem. Aqui é tudo bebê, pessoal. Ó, tudo na pedra brita. Esse aqui é o pedrisco, é a pedra zero. Ah, um é essa aqui que tá no chão, ó. Olha a diferença de tamanho. Bem maior. E elas desenvolvem bem, tanto no tronquinho, que elas amam, quanto no vasinho. Esses vasinho, ó, foi o que eu ensinei pra vocês, usando a bacinha, lembram? Se você não assistiu o vídeo de como fazer esse vaso maravilhoso, vou deixar o link na descrição deste vídeo. Só que desta forma aqui, ela fica bem mais hidratada do que no tronquinho, porque aqui, ó, dentro da pedra demora um pouquinho mais pra secar. Então ela não vai desidratar com tanta facilidade, igual no tronquinho, se faltar umidade. Por isso que eu coloquei aqui perto do chão, tanto as do tronquinho, quanto essas daqui, que vai ajudar bastante na umidade ambiente, tá? Ó, que coisa linda. Já tá enraizando também. Top de linha. Então tá aí, pessoal, o desenvolvimento dos nossos bebês de orquídea, né? No caso aqui, ó, catleias valquerianas, que logo, logo vão tá florescendo aí. Catleia valqueriana, catleia nobilior, catleia aclande, elas são bem precoces pra florir. Então eu creio que logo, logo nós vamos ter floração, porque olha o tamanho dos brotos que já estão vindo. Lindos, né? Vou voltar lá nas aclandes com vocês. Então tá aí, pessoal. Fica essa dica, tá? Como elas estão nos tronquinhos, diferente das valquerianas, elas secam mais rápido. Então, ó, estando perto aqui do chão, fica uma boa umidade ambiente pra elas. E elas vão conseguir se desenvolver bem e manter sempre hidratadas, né? Os bebezinhos desidratam com muita facilidade se faltar umidade, certo? Igual esse daqui, ó. Mas logo, logo ela vai enraizar e vai recuperar. Vai ficar lindona aí, tá bom? Então vocês podem deixar penduradinhas assim, ó, na bancada. Pra elas receberem uma boa umidade ambiente do chão. Deixa o chão sempre molhado. Aqui, ó, de manhã pega uma boa luminosidade. Bate um solzinho aqui de manhã pra elas. Então elas estão recebendo uma boa luminosidade também. Muito importante pro bom desenvolvimento. Tá? E é isso. Olha que coisa mais linda. Pessoal, se gostou do vídeo, ó, deixa o like. Se inscreva no canal se tá chegando agora e não é inscrito. Ativa o sininho de notificações, tá? E compartilha o vídeo com os seus amigos. Assistam os vídeos que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, tá? Eu vou deixar o link, os links, né? Na descrição pra vocês. Tanto dos replantes, dos bebês de Catleaclande, quanto dos vazinhos, né? Feitos de bacia. É só você clicar nos links azul que vai tá aqui embaixo e você vai direto pros outros vídeos, tá? Deixa o seu like que é muito importante e compartilha o vídeo com os seus amigos. Porque você compartilhando, você ajuda no crescimento do canal e passa informação adiante. Beijo no seu coração. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e ele quer. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau.